Estamos aqui em Campinas a convite da Honda Brasil para evento de First Impression da Elite 125. A moto mudou tudo de fato e hoje foi evento para testar a moto, para colocar a moto para rodar. E eu trago as minhas impressões sobre freio, suspensão, posição de pilotagem, vou te contar tudinho nesse vídeo de hoje. O cenário é a fazenda churrascada aqui em Campinas, então vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo que está rolando com a nova Elite 125 da Honda. Aproveita para se inscrever no canal e inscrito ainda ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer asseguradora, o link da Pioneer está aqui embaixo. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiramente, relembrando que a moto mudou. Mudou tudo. Novo farol, nova frente, iluminação em LED, DRL em LED, apenas as setas são alógenas, tá gente? Uma moto que trouxe uma evolução de chassi, motor, temos ainda nova abertura externa do tanque de combustível, temos aí uma motinha pronta para o dia a dia, porta de entrada das scooters da nova Elite 125, moto de entrada da Honda, que traz de fato muita agilidade na pilotagem, uma moto que se comporta muito bem no trânsito, principalmente para as grandes cidades, onde você coloca a moto onde você quer com muita facilidade. Impressionou, inclusive, essa maniabilidade da nova Elite 125. Estamos falando aqui de uma scooter fácil para você entrar, piso plano, piso plano que possibilita também você colocar aqui sacolas, temos ainda espaço embaixo do banco que eu vou mostrar para vocês já já. Em relação aqui ao espaço da moto, você pode notar, temos mais espaço para você colocar os pés, uma pessoa mais alta, não vai ficar batendo o joelho aqui no guidão, guidão que está um pouquinho mais alto também, então a scooter foi retrabalhada, está um pouquinho mais fortinha, um pouco mais encorpada, de fato, mais elegante, mais bonita do que o modelo anterior, na minha opinião. Em relação à posição de pilotagem, 90 graus, posição cadeirinha, logicamente, se tivéssemos aqui mais espaço para poder esticar as pernas, sempre mais espaço é bem-vindo, né? Mas é a proposta da scooter, piso plano, com essa pilotagem de 90 graus. Testei até o assento do garupa e bem macio, o assento está maior, está com mais espuma, está bem confortável. Sempre indico também a pilotagem defensiva, se for passar em buracada, buraco muito grande, levanta um pouquinho, tira o impacto da coluna que você vai se dar super bem. Em relação aqui à suspensão da moto, achei bastante confortável, mesmo sendo aqui uma scooter com rodas pequenas, 12 polegadas na frente, 10 polegadas atrás, eu achei que ela absorveu legal os impactos. A nova suspensão traseira, inclusive, traz três ajustes, tá? Estamos rodando aqui no nível 2, então dá para deixar ainda mais macia de acordo com o seu peso, com a sua necessidade. Em relação a freios, temos aqui o freio CBS, que é o freio combinado, disco da dianteira, tambor na traseira. Então, para o peso da moto, rodei, freou legal, está um pouquinho borrachudo, a moto é zero quilômetro. A gente está fazendo aqui praticamente um evento de amaciamento da moto também. Então, ela está parando legal, mas está um pouquinho borrachudo, então você tem que pressionar com um pouco mais de força para ter a frenagem que você quer. Mas está parando de boa. Não passamos aqui por nenhuma situação de risco de ter que alicatar o freio com mais força. Então, dentro de um uso normal, o CBS funcionando de boa. Logicamente, a galera mais exigente quer sempre um ABS na moto para trazer mais segurança. O ABS possibilita, de fato, esse freio com mais segurança quando você estiver passando por uma situação de risco. Mas a principal concorrente da Elite, por exemplo, a Flu 125, traz o ABS, porém, custando mais de R$ 1.000. Então, essa daqui entra como um bom custo-benefício, um preço bem bacana para a galera que está olhando para uma escuta de entrada. Traz uma boa tecnologia embarcada, temos aí start-stop, temos ainda lampejador embaixo do banco. Temos agora mais espaço, podendo colocar aqui as suas coisas e tudo mais. Por aqui, temos também abertura externa do tanque de combustível. Uma abertura que ficou um pouquinho polêmica pela questão do baú, né? Então, de acordo com a Ronda Brasil, eles estão trabalhando já no processo de finalização de um baú próprio para a Elite, que não vai atrapalhar você abrir o seu bocal de combustível de maneira externa. Em relação ao desempenho da moto, a moto, ela performou legal para o meu peso, na faixa de 80 kg. Nas subidas, é claro que exige um pouquinho a mais de motor, né? Estamos falando aqui de uma moto de 125 cilindradas, na faixa de 8.2 cv, 1 kg de torque aproximadamente. Então, minha velocidade máxima foi de 90 km por hora no painel. Lembrando que 89 km é a velocidade prometida no GPS, então a gente conseguiu aqui uma velocidade bem bacana, bem satisfatória. Consumo da moto, impressionou aqui a todos os nossos colegas da imprensa. Minha média foi de 47.7 km aproximadamente. Acho que o Dutra conseguiu 49 km, rodou aqui em uma aceleração mais linear. Como eu dei umas aceleradas, quis uma velocidade um pouco mais alta. Minha média ficou um pouco mais baixa, mas na faixa de 47.7 km, quase chegando próximo aqui dos 49.9 km prometidos pela Ronda. Então, muito bacana, muito interessante o consumo da Elite 125. Se você está querendo fugir do busão, se você de fato quer uma scooter de entrada e com toda essa economia, a Elite é o cara. Inclusive, no próximo dia 6 vai rolar o Elite Day para você conhecer a Elite em todas as concessionárias aqui do Brasil. R$ 12.966 é o preço público sugerido, mais o frete de cada concessionária. Então, no próximo dia 6, anota aí, hein? Dia 6 de julho vai rolar o Elite Day em todo o Brasil para você conhecer a moto de perto, para você fazer o test ride e conhecer, de fato, como se comporta a Elite 125 rodando. Sem querer entrar muito na parte mais técnica, é bom a gente lembrar que ela ganhou agora o motor ESP, a tecnologia Enhanced Smart Power. Ou seja, você tem melhor lubrificação, menos atrito, deixando a moto mais econômica e com um desempenho mais satisfatório. Praticidade do câmbio CVT, ou seja, é só subir na scooter e sair pilotando com muita facilidade. Se você não tem lá muita experiência, seja bem-vindo à Honda Elite 125. Sentou, acelerou, andou e você chega onde você quer. Chega de busão, né, filho? Baita custo-benefício na categoria, vem conhecer a Elite próximo dia 6 de julho em todas as concessionárias Honda do Brasil. Bom, minhas primeiras impressões foram muito positivas, principalmente pela maniabilidade, facilidade de pilotagem. E por ser uma scooter com rodas pequenas, a suspensão, ela me surpreendeu, viu? Não achei a moto durinha nem nada disso. Logicamente, pancada mais seca, pancada mais forte. Como eu te falei, tira o popozão do banco para você não ter impacto na sua coluna. No mais, uma motinha que agradou bastante, principalmente pelos pneus, né? O Pirelli Angel Scooter, deixando a moto com bastante aderência. Claro que a gente pegou a moto zero quilômetro, teve que ter aquele cuidado com a cera inicial ali nos pneus. Mas a gente rodou de boa dentro da cidade, a cera vai saindo. Você já consegue forçar um pouco mais nas curvas e deu para sentir um ótimo grip nesse pneuzinho aqui, o Pirelli Scooter da Elite 125. Gente, para você que quer aí, de fato, dar adeus para o transporte público, vem conhecer a Elite 125 que você vai gostar, viu? Muito leve, muito fácil de ser pilotada e a gente vai se falando aí no próximo vídeo com mais novidades, com mais detalhes do fabuloso Mundo Duas Rodas. Por aqui, seguimos e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Música 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 Música